Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de alta relevância, onde eu, doutor Áureo do Carmo, e meu amigo doutor Guilherme Almeida, conversamos aqui sempre sobre algum tema importante na nossa prática, de uma maneira descontraída, mas didática, e passando parte da nossa prática médica. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Estamos aqui hoje para dar aí uma sequência ao nosso Papo MedCode da semana passada. Quem não assistiu, dá uma entrada aí na nossa playlist e assista, porque está muito bom e está imperdível. O que a gente vai falar de hoje? Hoje vamos falar sobre doença de Parkinson. Começou a falar no último Papo MedCode sobre parksonismo, então hoje nós vamos falar sobre a doença que criou alguns conceitos em relação a esses sintomas do parksonismo. Então, Áureo, eu queria falar para o pessoal que a doença de Parkinson, sobre dados epidemiológicos, ela acomete cerca de 1 a 3% da população. Então, isso aí representa 4 a 12 milhões de pessoas no mundo com doença de Parkinson, ou até um pouco mais. Bom, em relação à doença de Parkinson, ela é muito mais comum em pessoas com idade maior que 65 anos, mas nada impede, né? De um ou outro indivíduo, como a gente citou na semana passada, o Michael J. Fox, se eu não me engano, ele desenvolveu, foi diagnosticado da doença em torno dos 40, 45 anos, né? E quanto mais precoce é o diagnóstico, mais grave é a doença, né? No caso da doença de Parkinson, quanto mais cedo o indivíduo desenvolve a doença, desenvolve os sintomas, né? O mais grave é, o mais difícil de tratar é, né? O Michael J. Fox é um grande exemplo disso, né? E um exemplo que fez parte aí da nossa infância e adolescência, né? Do De Volta para o Futuro, né? Filmes excelentes que marcaram época, né? E que tem uma fundação, né? Que banca aí vários estudos para a doença de Parkinson, então faz um trabalho fenomenal aí contra a doença, né? E fisiopatologicamente é caracterizado pela degeneração da substância nigra, né? Na anatomopatologia, geralmente os patologistas colocam para a gente lá um corte de uma peça plastinada, né? E mostra que aqui é a substância nigra. Aí mostra uma outra, ó, essa aqui é a substância nigra de um paciente com Parkinson. Está desaparecida a substância nigra. Já viu essa imagem, né? Já, já. Já vimos essa imagem na histologia. E na patologia lá, a Basílio também já mostrou isso para a gente. Verdade, sempre mostra, né? É. E justamente, né, por alteração na substância nigra com seus neurônios hiperprodutores de dopamina, há uma escassez de dopamina, né? Regulando principalmente os movimentos finos de interação com os gânglios da base, estriato, globo pálido e núcleos subtalâmicos, ocasionando a síndrome de Parkinsonismo, no caso da doença de Parkinson. Isso. E como é que são as manifestações clínicas? A gente falou um pouco na semana passada, mas vamos repetir para o pessoal que está vendo pela primeira vez. O que vai caracterizar é a bradicinesia, o tremor em repouso, né? E as alterações também... Rigidez, né? Rigidez, né? Musculares, né? Clássica, né? Exatamente, essa é a tríade clássica. Mas, pela fisipatologia da doença, como a gente falou da outra vez, a gente vai poder ter outros sintomas e sinais associados aí. Então, a constipação intestinal é muito comum, distúrgios de deglutição, disfagia, desautonomia também é relativamente comum. Alterações de psicose, alterações de psicose, depressão, aí tem várias outras... E aí o tremor é aquele tremor clássico, né? De contar dinheiro, contar moeda. A bradicinesia é a rigidez... Perdão, é a dificuldade de iniciar o movimento e parar, né? E isso gera alterações da marcha desse paciente. Como é que é a marcha do paciente? A marcha, em geral, é uma marcha... Primeiro, na semiologia a gente chama de marcha festinante, né? Mas, em geral, você quando vai olhar, é aquele paciente que demora, começar a caminhar... Festinante é a marcha do touro, né? Porque o touro, ele festina antes de dar a estocada. Então, o paciente com Parkinson, ele... Ele titubeia, ele titubeia, hesita, é. E vai. Aí, geralmente, ele bota o centro de gravidade dele na frente, ele vai correndo atrás do centro de gravidade e não consegue parar mais. Isso, e com passos pequenos, né? Porque ele não coordena muito bem. Às vezes, com um passo curto e com a mão... E com a mão, contando dinheiro, é. E o tremor, em geral, assim, na doença de Parkinson, geralmente, as alterações são assimétricas, né? E o tremor é em repouso. E aquele faces, né? Inexpressivo. Inexpressivo. Faces do boneco, né? Exatamente. Não tem uma expressão facial, né? E o tremor, que é importante, é que ele é em repouso, né? Então, quando você dá um objeto, por exemplo, para o paciente segurar, uma das características que ajuda a gente a diferenciar para o tremor essencial é que quando o paciente pega um objeto um pouco mais pesado, que o tremor não é tão evidente, né? Quanto ele sem pegar o objeto. E a rigidez é a rigidez em roda dentada, né? Na semiologia, a gente pega em roda dentada. Clássico, né? É. Bom, Áurea, eu queria saber o seguinte. Eu queria saber o seguinte. O paciente, geralmente, ele aparece para você por causa de tremor, por causa de bradicinesia, por causa de rigidez. Como é que você faz para diagnosticar a doença de Parkinson? Dá uma sequência um pouquinho mais... Uma pegada um pouquinho mais prática de consultório aí para a gente. É. Na prática, o mais comum é o paciente chegar com a queixa do tremor, né? O tremor é o sinal, né? Que mais impressiona o paciente, em geral. Mas quando você vai buscar, né? Pela história clínica, vai esmiuçar um pouco melhor ali a anamnese, uma das grandes queixas é a fadiga do paciente. É um paciente que, de uns tempos para cá, está mais cansado, sem vontade de fazer nada. E é porque é a fadiga mesmo. Fadiga muscular, né? E, enfim, tem outros comemorativos, né? Você tem lá a alteração da deglutição, é um paciente que queixa de engasgo frequentemente, é um paciente que perde saliva ali pelo canto da boca, é um paciente constipado, né? É um paciente com disfagia... Hipotensão postural. Hipotensão postural, às vezes até história de síncope, de desmaios mesmo, né? E, enfim... Aí você, como a gente falou no Papo Medical da semana passada, observa para ver se tem alguma causa secundária. Isso. Se ele usa algum medicamento inibidor de dopamina. Você falou de antivertiginosos. Neurolépticos. Antimédicos. Antimédicos. Neurolépticos, né? Que são os principais. É. E, excluindo, se ele não usa isso ou usa em uma dose baixa que você suspendeu e a situação clínica não melhorou, né? Talvez, um dos indicativos clínicos de maior relevância para o diagnóstico da doença de Parkinson seja a resposta levodopa. É. É o que eu mais faço em um consultório. Existe a possibilidade de você fazer exame de imagem e você contrastar núcleos dopaminérgicos, né? Por cintilografia. Mas isso é um exame caro, que não tem uma grande disponibilidade. Muitas das vezes isso aí é mais complicado de fazer. Mas alguns neurologistas ainda gostam, né? Para ter uma certeza maior e tal. Eu prefiro fazer o teste terapêutico. Então, você faz o levodopa numa dose pequena, mais frequente, né? Não adianta você fazer levodopa duas vezes ao dia, uma vez ao dia, né? O levodopa tem uma ação muito curtinha. Então, o ideal é você fazê-lo de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas durante o dia, né? E aí você observa a melhora. A melhora vem rápida, né? Se você faz o levodopa de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas em uma semana, você já consegue observar os efeitos. Um dado super importante é que os estudos hoje mostram, desmentem uma coisa que nós médicos chamamos antigamente. Que você iniciar precocemente o levodopa para esses pacientes com Parkinson, aumentaria a velocidade da progressão da doença e neurodegeneração. E hoje isso já é desmentido, né? Então, existe até uma tendência de um início mais precoce do levodopa. E assim, tem características diferentes, né? A doença de Parkinson sempre responde bem a levodopa. Ponto, né? Tem algumas situações em que você pode fazer doses menores de levodopa, né? E que o paciente vai responder muito bem. E outras situações que você, logo de cara, vai ter que iniciar doses mais altas e tal. O grande problema, assim, a grande dificuldade é você saber qual é a dose do paciente. Mas, em geral... A gente usa, a gente tá falando levodopa, mas é levodopa carbidopa, né? Levodopa carbidopa, né? Pra atrasar um pouco a... Porque a dopamina, ela dura... Um pouco de minutos, é. Por isso que a gente não dá dopamina. A gente dá levodopa carbidopa, né? Que dura pouco também, mas o carbidopa segura um pouco mais, né? E aí tem comprimidos de 250 e 25... 100 com 25 e 200 com 50. 200 com 50, né? É, e 100 com 25, né? E aí você usa aí até 2 mil miligramas de levodopa por dia. Pode usar, dividir e mandar brase. Exatamente. É claro que, assim, você começa com uma dose... O ideal é você começar com uma dose menor possível e vai progredindo, né? Em alguns casos até, começar com doses até de, talvez aí, duas doses por dia só, depois aumentar pra quatro e assim vai, né? Tem gente... Eu, particularmente, começo com quatro doses, né? Começo com a dose mais baixa, com 50 com 12,5. Meio comprimido do menor que tem, né? E aí, depois de uma semana, né? Você vai aumentando essa dose aí. Até porque, né? A levodopa, carbidopa tem três características, né? Que é aqueles colaterais on, os colaterais off e a resposta flutuante ao levodopa, carbidopa. O que você costuma ver disso aí? Olha, eu... O início do tratamento, pra mim, é o mais complicado, né? Em geral, o paciente idoso, ele já faz o uso de medicamentos psicotrópicos, né? Então, o levodopa, ele interage com vários medicamentos e causa uma série de efeitos colaterais muito ruins, né? Alucinações, por exemplo. Eu já vi casos até de Coreia, cara. É, vai fazer alteração de movimento, que são os sintomas aditivos, ou on, né? Exatamente. Coreia, eu vi numa fase bem mais avançada, usando doses muito mais altas, né? Do levodopa, carbidopa. Mas início de tratamento, em geral, eu vou mais devagar por causa de alucinação, principalmente. E agitação psicomotora também. E o sintoma isofia é quando não faz efeito. É. E aí o paciente começa a tebrar de cinesia, o tremor volta. Exatamente. E aí você tem que fazer ajuste de dose ou associar algum outro medicamento. E é muito comum a resposta flutuante. O paciente ficar períodos com sintomas on, outro período bem, outro período com sintomas off, né? E tem muita interação levodopa, carbidopa. Muita coisa. Proteína. Você não pode comer proteína duas horas. É. Então, imagina você ter que fracionar levodopa, carbidopa, fazer uma restrição proteica na dieta desse paciente, porque diminui a disponibilidade. E um paciente que muitas vezes tem alteração nutricional. É, que você tem que dar proteína pra ele, né? Exatamente. Bom, existe também, durante muitos anos, foi usada a bromocriptina, né? Que também é um agonista dopaminérgico. Hoje, praticamente, com levodopa, carbidopa, não é usado mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Auro, sobre essa questão de controle de tratamento, né? Porque, algumas das vezes, você mesmo falou que o paciente, ele desenvolve aí sintomas psicóticos. É. Né? E aí, por vezes, você associa um antipsicótico. Com asapina que você usa, o que é que você usa? É, eu gosto da ketiapina, né? Principalmente, se você puder usar em doses mais baixas, né? A ketiapina, ela não tem grandes problemas aí. É o de escolha aí pro paciente com Parkinson, né? Mas, é assim, o tratamento... O princípio do tratamento, ele é multidisciplinar, né? O paciente com Parkinson, o maior problema dele é o problema motor, né? O problema muscular, na verdade, né? Então, é um paciente que vai precisar fazer uma atividade física, uma fisioterapia, por exemplo, durante a vida toda, né? Ele tem um problema grave ali, motor, que não é só o remédio que vai resolver. O remédio ajuda, né? Mas, se ele não exercitar aquela musculatura, não alongar essa musculatura, vai ficando cada vez pior pra ele. A mobilidade vai piorando, né? E, os casos mais graves, problemas de deglutição também. Então, merece, às vezes, um acompanhamento fonoaudiológico também. E, assim como a gente falou, né? Do Alzheimer, né? O Parkinson também funciona da mesma maneira. Com a diferença de que o Parkinson a gente melhora com remédio. Mas, é um paciente crônico, que, em geral, ele pode ter vários problemas ligados ao Parkinson. Né? E, em geral, os problemas ligados ao Parkinson, é isso que eu falei. São problemas motores. Então, quando você tem um paciente com mobilidade reduzida, um idoso com mobilidade reduzida, só a mobilidade reduzida já é considerado um grande problema, né? Então, a importância da fisioterapia e da atividade física nesse paciente é enorme. Medicamento, né? O medicamento levodopa, carbidopa, né? Que é o grande pilar aí do tratamento. Ele tem um problema também, né? Primeiro, as interações medicamentosas, como você falou. Segundo, ele, em geral, você, quando precisa de doses maiores, você começa a ter complicações motoras com o uso deles. Aí, você, às vezes, usa o Pramipexol, o Capone, o Antocapone, que são os que agem na Conte, né? Os inibidores da Conte. É, Antocapone, Pramipexol, tem outros. Tem Aripiprazole também, que pode ser usado. Mas, em geral, é, assim, o que melhora é o levodopa, carbidopa mesmo. E trazem grandes efeitos colaterais. E, a longo prazo, mais ainda, né? Você não acelera o... Como a gente pensava antigamente. Você não acelera a doença dando o levodopa e carbidopa precocemente. Mas você pode levar a um mecanismo de tolerância. E isso acontece. Ao longo do tempo, o paciente precisa de doses maiores. E aí, as doses começam a se aproximar dos efeitos colaterais ruins, né? São os efeitos colaterais motores. A coreia, por exemplo. É, a tetose. Às vezes, você dá o descanso, como... É, exatamente. É, você vai usar o Pramipexol, o Tocapone, a Tocapone, vai poupar... Suspende, diminui a dose da levodopa e carbidopa. Com certeza. Quando você enfrenta complicações motoras, geralmente é isso aí mesmo, né? É, mas é um paciente também sujeito a ter depressão também, né? A longo prazo, distúrbio cognitivo. Mas o que caracteriza... Uma das coisas que, na prática, caracteriza o parksoniano, né? A doença de Parkinson, é o paciente com problema motor com a cognição mantida, né? Cognição intacta. E, como último tópico, né? Sobre a doença de Parkinson, eu queria falar de Deep Brain Stimulation. É, isso aí tá revolucionando a doença. Geralmente, você coloca lá um eletrodo que vai estimular, né? As vias, principalmente, de núcleo subtalâmico e globo pálido interno. E, geralmente, pra paciente de longo diagnóstico de doença de Parkinson. Pelo menos, mais de cinco anos de doença de Parkinson, né? E esse paciente, ele necessariamente... Ele tem que ser um paciente refratário, de difícil controle. Com certeza. Aqui no Rio de Janeiro, quem faz esse tipo de procedimento no SUS é o Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto tem um resultado muito bom, né? De alguns pacientes que colocaram aí, que colocaram o eletrodo lá pra estímulo. E, assim, parece mágica, realmente, né? A resposta é brilhante. Claro que não é uma coisa de cinema, né? Não é pra qualquer paciente que você vai usar. Não é uma cirurgia também isenta de risco, né? É uma neurocirurgia. Por mais que seja uma coisa que não manipule tanto assim, mas é uma neurocirurgia, né? Então, tem a sua indicação. Mas, realmente, assim, a resposta pra aqueles casos que antes não tinha o que fazer... Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. O controle é difícil. É. Já a doença já tá muito longa. Exatamente. Não tem o que fazer. Tava condenado e estão vivendo bem aí hoje, né? Perfeito, Auro. E aí, quer dar as últimas palavras? É, basicamente, falar aí do tratamento multidisciplinar, né? Focar na importância aí da atividade física, né? E do acompanhamento médico regular pra esse tratamento. Basicamente isso. Beleza, meus amigos. Espero que tenham gostado do Papo MedCode. Um abraço e até a próxima.